Olá, a Microsoft fez uma coisa muito legal, ela colocou um recurso no Paint Brush que ele agora remove automaticamente o fundo da sua imagem, então vamos supor que você foi lá naquela festa, tirou aquela foto muito louca e apareceu aquele cara nas suas costas fazendo chifre na sua cabeça, agora vai ser possível você remover esse recurso usando o Paint Brush com o update que vai chegar para ele, mas nesse vídeo aqui eu vou ensinar para você como é que você baixa essa nova versão que é do Paint Brush que inclui o modo escuro, logo depois da vieta, então não vai embora que o vídeo já vai começar. Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Sérgio Tecno, meu nome é Sérgio e você é muito bem-vindo aqui no meu canal, se você for novo aqui aproveita e inscreva-se aqui no Sérgio Tecno, se esqueça de dar um like no vídeo para dar aquela força para o trabalho que eu faço aqui no canal com muito carinho para todos vocês, e se você já for inscrito aqui no canal, se quiser e você puder me ajudar mais ainda, considera tornar esse membro aqui do Sérgio Tecno, pois eu vou fazer questão de colocar o seu nome e a sua foto aqui na tela, junto com o Simon Tone e gente bonita aqui, que são os membros aqui do canal, para mostrar para todo mundo carinho, a força enorme que vocês vem dando para o trabalho que eu faço aqui no canal, tá bom pessoal? Gente, hoje eu coloquei a câmera um pouquinho mais para cima, eu consegui deixar o meu monitor um pouco mais baixo, então eu tirei ela desse tripé aqui, então vocês estão me vendo de um ângulo meio, um pouco mais para cima, escreva depois embaixo aqui nos comentários se ficou ruim desse jeito aí, ficou um pouco mais fácil para eu poder trabalhar aqui, mas se não ficou tão legal para vocês como ficava antes, escreva aqui que eu volto a usar o tripézinho aqui, tá bom pessoal? Então gente, é o seguinte, inclusive eu tenho que acostumar a olhar para cima né, que eu estou acostumado a olhar reto aqui né, então gente, o Paint Brush agora, eu já tinha feito um vídeo para vocês, faz umas duas semanas mais ou menos, falando que finalmente o modo escuro chegou para todos os usuários do Windows 11 né, e curiosamente para mim não chegou até agora, não sei se já chegou para você, mas a Microsoft disse que tinha chegado para todo mundo, e para mim não chegou né, mas muitas pessoas falaram que já estava usando, que estava tudo certo né, e ontem a Microsoft anunciou que para quem é insider ali do Windows 11, o Paint Brush recebeu um novo recurso também, que é um recurso que muita gente usa, usa inclusive no Photoshop né, tem muita gente que instala o Photoshop só por causa desse recurso, que é um recurso para você remover o fundo da imagem, o que é muito prático e tem, e não são tantos aplicativos que a gente tem no mercado que fazem isso decentemente né, tem, tem alguns que fazem, mas eles fazem meio que porcamente né, e no vídeo de hoje nós vamos testar esse recurso que chegou para o Paint Brush né, então vamos ver se ele realmente é eficiente, ou se ele é mais ou menos, mas pelo menos ele é de graça né, e eu vou mostrar para você como é que você instala, então sem mais delongos ó, eu estou aqui no site que é do Windows Ladies né, deixa eu ver se está pegando aí para vocês aí, deixa eu arrumar aqui, aqui, que está aqui o nome do site aqui, que é o site aqui do Windows Ladies né, que é onde eu costumo, que é um dos sites que é onde eu costumo pegar informações né, e um dos recursos que eles colocaram aqui, que se não me engano é de presente e aniversário do Paint Brush, ele está fazendo 28 anos, se não me falha a memória, então, está ficando velhinho o nosso querido Paint Brush né, ele já é mais velho que alguns de vocês que estão assistindo esse vídeo aqui, e o recurso que eles colocaram agora é a opção de você remover o fundo da tela, mas ele só está disponível para quem é insider, para quem está usando a versão Canary do Windows 11, e muitos que estão usando a versão Canary, ainda não tem essa possibilidade ainda, mas esse site aqui, eles conseguiram pegar na própria loja da Microsoft, que é a loja do Canary, eles conseguiram pegar o arquivo que é de instalação do Paint Brush, eu vou mostrar para vocês como é que vocês instalam tá, se vocês quiserem, lógico né, eu vou deixar o link desse site aqui tá, esse aqui que está aberto aqui na tela de vocês, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo tá bom, para que eu não posso botar link aqui no, eu não posso colocar aqui no YouTube link direto lá para download, que dá ruim aqui para o canal, então eu vou colocar esse link aqui, que é da matéria, e aqui na matéria vocês vão vir até essa parte de baixo aqui ó, que está escrito aqui, How to remove background from any image using MS Paint, aí você vai chegar aqui ó, e nessa parte aqui ó, vocês vão ver que tem um link aqui, que chama aqui Cloud Storage, que é para onde eles vão mandar a gente, quando você clicar aqui, eles vão te mandar para essa página aqui, que é do Mega NZ, eu acho que esse aqui é o antigo Mega Upload que tinha, deixou a tela diminuir para vocês aqui, para vocês verem como que fica a tela certinha ó, é nesse link aqui que vocês vão clicar tá, e vocês vão cair nessa parte aqui ó, quando vocês caírem nessa parte aqui, vocês vão ver que aqui nessa parte de baixo, tem esse botãozinho aqui chamado fazer download, você vai clicar aqui, ele tem 54 MB tá, ele vai inicializar aqui, tá vendo aqui embaixo, aqui ele tá fazendo aqui o download ó, e depois que ele baixar isso no site deles, aí você vai vir aqui, ele vai abrir para você aqui em cima, a opção para você poder baixar, ele tá levando um tempinho aqui, para ele acabar, que eu acho que ele tá passando antivírus, ou alguma coisa assim, porque eu já baixei ele, e eu já tô usando ele, então eu tô só fazendo de novo, para mostrar para vocês ó, aí vocês vêm aqui nessa parte aqui ó, salvar, como vocês salvam na pasta que vocês quiserem, ou se você já quiser abrir direto, é só você vir aqui no botão abrir ó, que ele já vai abrir para você aqui do lado, tá vendo aqui ó, e ele já vai por aqui ó, aqui no meu, ele tá falando que o Paint já está instalado, tá no seu, se você não tiver usando essa versão ainda, ele vai ter um botão aqui, que chama atualizar, aí você atualiza ele, a versão desse Paint Brush aqui, é a versão 11.2306.30.0, é essa versão aqui, que você vai instalar do Paint Brush, para você poder usar esse recurso, eu não vou instalar de novo, porque ele já está instalado aqui, mas é só para vocês verem, como ele é seguro, não tem problema nenhum, e aqui ó, ele fala da onde, que é a versão, tá, ele é da própria Microsoft, é aquele arquivo, que os caras pegam da loja da Microsoft, e aí eles jogam aqui na, jogam aqui no, aqui no arquivo deles, que é da nuvem, e aí a gente pode baixar, tá bom, então se você tiver pressa, se não quiser esperar, até chegar o update 23H2, que esse aqui vai vir junto com o 23H2, você já pode baixar ele agora, tá bom, então vamos lá, depois que você abriu, aí o Paint Brush, você vai fazer o seguinte, eu estou com uma pasta aqui, que são aquelas thumbnails, que eu uso aqui, para fazer aqui do canal, e eu vou fazer um teste aqui, para vocês verem, como que ficou agora o Paint Brush, o Paint Brush, deixa eu abrir o Paint Brush, deixa eu pegar aqui, Paint Brush, Paint Brush, está aqui, o Paint Brush vai estar assim agora, ele já está no modo escuro, porque eu já deixei no modo escuro aqui, então, se você não conhece essa versão ainda, esse aqui é o novo Paint Brush, é a versão mais recente dele, ele tem essa engrenagem aqui do canto agora, que quando você clica aqui, você escolhe o modo que você quer, que ele fique, está vendo, eu vou até deixar aqui no modo claro, acho que fica melhor, deixa eu ver, eu acho que eu vou deixar no modo escuro, para ele ficar lá, diferentão, para vocês verem ele aqui, e ele tem um botão aqui do lado, agora que tem zoom, então, essa aqui é uma das novidades, que vieram com esse Paint Brush, então, você pode escolher agora, aqui lá, por a parte de zoom, por porcentagem, e também, você pode mexer nessa barrinha aqui, nessa slider aqui, que você consegue dar zoom também, você consegue lá, diminuir a imagem, esse é o novo recurso que tem do Paint Brush, mas, não é isso que a gente quer fazer, a gente quer abrir uma imagem com ele, então, vou pegar uma imagem qualquer aqui, deixa eu ver se eu arrastar a imagem, se ela já vinha aqui para o Paint Brush, veio, então, eu estou com essa imagem aqui, deixa eu até ela diminuir um pouquinho aqui, essa imagem aqui, é uma das imagens que eu usei para thumbnail, do vídeo que eu postei na sexta-feira, que eu até fiquei emocionado, com esse robô, vou tomar água, tomar água perto aqui do microfone, faço até aquele asmir, então, onde é que fica essa ferramenta, que remove o fundo para você, ela está aqui nesse cantinho aqui, está vendo, deixa eu dar um zoom, para vocês verem aqui, opa, vamos lá, aqui, para vocês verem direitinho, aqui, aqui nesse cantinho aqui, está vendo que ele tem essa ferramenta aqui, que quando você deixa o mouse em cima, ele mostra o nome dela, que chama remover tela de fundo, esse recurso que vocês vão usar, para vocês poderem remover o fundo, é só você clicar nele, quer ver, quando eu clicar nele, na teoria, é para ele remover o fundo, dessa imagem aqui, vamos ver, ele está estudando ali, olha lá, ele remove, bom, se bem que vocês não viram, deixa eu voltar aqui, deixa eu diminuir a imagem agora, voltar no padrãozinho dela, para vocês verem certinho, eu vou vir aqui agora, e eu vou clicar no botão, para vocês verem aqui, de novo, ele vai ficar pensando, e aí ele remove, para você a imagem, então dá para a gente ver, aquele que ele removeu, certinho, se a gente até olhar, aqui de pertinho, ele pegou o contorno, certinho aqui da imagem, ficou bem legal, eu achei que ficou um efeito, muito bom, muitas vezes, até o próprio Photoshop, não faz isso certinho, ele dá umas comida, aqui, apesar de que ele tem, um slider, para você regular, a intensidade, desse efeito, mas, você ter isso, em um software, como o Paint Brush, que ele vem instalado, nativamente, no Windows, se você precisar, instalar nada por fora, isso aqui é muito bom, então já dá para a gente ver, que ele está funcionando, essa imagem aqui, talvez seja até fácil, para ele fazer, esse recurso, eu vou tentar, com uma outra imagem aqui, então eu vou, eu vou no caso, lá fechar ele aqui, e está meio, travado, negócio que bom, e eu vou agora, tentar de novo, abrir com outra imagem, vamos pegar uma outra imagem, cadê a minha parte de foto, é, sei lá, vamos pegar uma diferente, vamos pegar uma um pouco mais difícil, é, essa daqui, vamos ver, vamos mandar abrir com o Paint Brush, cadê aqui, abrir, 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 é, Paint, vamos mandar ele abrir com o Paint, pronto, abrir com o Paint Brush, está aqui, a nossa imagem, vamos ver o que ele faz, quando eu mandar ele remover, essa imagem aqui, notando que são, que são imagens bem difíceis, que elas são bem difusas, aqui ó, nem o Photoshop remove, e isso está aqui direito, aqui se você for usar o Photoshop, ele vai falhar miseravelmente, por causa disso daqui ó, mas vamos ver o que o Paint Brush faz, né, ele está pensando aqui, e ele removeu mesmo, ao fundo aqui, ele pegou, ele pegou, tirou toda essa parte aqui de trás, né, essa parte aqui na teoria, não era para ele tirar, né, se a gente der um Ctrl Z aqui ó, essa parte aqui seria para ele ficar, né, mas ele fez alguma coisa, mas eu vou fazer um teste diferente, eu vou fazer um teste com vocês aqui, vamos entrar aqui no Google, cadê o meu navegador aqui, vamos pegar uma imagem qualquer aqui, sei lá, vamos pegar uma Ferrari, opa, Ferrari, é, sei lá, uma Ferrari F40, sei lá, vamos pegar aqui imagens, vamos pegar uma, um carro que está legal, vamos pegar essa foto aqui, vamos abrir ela aqui, abrir link nova guia, tem essa, nossa, podia ter uma foto um pouco menor, né, para a gente abrir aqui, né, vamos pegar aqui, ferramentas, tamanho, tamanho grande, vamos lá, vamos pegar uma foto qualquer aqui, só para a gente testar aqui ó, que é, que provavelmente é isso que vocês vão fazer, quando vocês quiserem remover o fundo de alguma imagem, né, então vamos ver se eu consigo abrir essa, inova guia que fique grande, agora sim, nossa, que carro ali, um dia, um dia todos vocês vão ter um desse, incluindo a minha, espero, bom, salvar a imagem como, né, vou salvar ela aqui, sei lá, aqui na pasta do, aqui na minha área de trabalho, cadê, área de trabalho, salvei aqui a Ferrari, beleza, vou pegar aqui a Ferrari, cadê a Ferrari aqui, vamos deixar o pente-branço aqui no cantinho aqui, vou jogar a Ferrari aqui dentro, cadê, ela aqui ó, vamos jogar a Ferrari aqui, beleza, estamos com a nossa Ferrari, aqui no pente-branço, vamos ver agora o que que ela, como que funciona, se a gente mandar o pente-branço remover o fundo dessa imagem aqui, vamos ver o que que acontece, vamos ver o que que ele vai fazer, oh, ficou bom, ele só falhou aqui né, aqui nessa parte aqui ó, ele podia deixar a gente pôr por aqui, ele só falhou nessa parte aqui ó, eu acho que se a gente conseguir marcar essa parte aqui, aqui ó, forma livre ó, vamos pegar aqui, ah, tem que fazer diferente ó, peraí, não, mas não é pra ter voltado tudo né, meu filho, mas vamos lá, vou pegar aqui, vou mandar ele remover só dessa parte aqui ó, eu tô com o mouse, então não vai ficar tão preciso, como a gente remover com uma, ô filho, eu falei forma livre, tá, mas tudo bem, vamos ver o que que ele faz aqui, se ele remove por aqui, hum, não, eu quero saber como é que eu marco essa parte aqui, a forma livre seria, essa parte de dentro aqui né, essa forma livre aqui, ele não tá pegando aqui pra gente certinho né, vamos lá, vamos pegar aqui de novo, marcar aqui, opa, é a forma livre dele tá meio bugado aqui né, vamos ver, ah, ele tá pegando por aqui ó, ó, ainda até pra dar um delete aqui ó, como serviço meio porco, porque eu tô fazendo com o mouse aqui, só pra testar, pra gente ver o teste, mas ó, removemos o fundo de uma imagem, usando o Paint Brush, isso aqui é muito legal gente, eu gostei bastante desse recurso aqui, porque, nossa, quantas fotos que você não quer usar, que você quer pegar alguma coisa, às vezes você quer fazer um trabalho de escola, às vezes até uma, uma thumbnail aqui pro YouTube né, e você quer só a imagem da frente, você não quer o fundo junto, olha só que legal, você pode fazer isso agora com o Paint Brush, e funciona perfeitamente viu, e eu ouso até dizer, que ele funciona mais eficiente, do que algumas coisas, que você tenta fazer com o próprio Photoshop viu, porque o Photoshop às vezes ele falha, ele sobe as coisas aqui, dá umas comidas, se você tem algum fundo que ele é branco, por exemplo, essa imagem aqui, se ela tiver no fundo branco, que eu quiser, e ela tiver algum risco, alguma coisa aqui, o Photoshop ele vai pegar, essa parte aqui ó, que tá um pouco mais clara aqui na imagem, e ele vai comer isso aqui ó, então, a gente tem que passar mais um Paint fino nele, e o Paint Brush, que é um software de 28 anos de idade, lógico, que ele foi recebendo updates né, mas, que vem de graça pra você, aí no Windows né, você não precisa pagar nada por ele, até porque o Photoshop tá, se não me engano, 50 conto por mês, que tem que pagar nele, é, você pode fazer isso de graça, usando o Paint Brush, olha só que coisa legal, eu gostei bastante, e eu, como já disse, eu vou deixar o link pra vocês, na descrição do vídeo né, pra vocês lembrarem, como que é, eu vou deixar, essa página aqui aberta, aqui pra vocês tá, essa página aqui, que vocês vão entrar nela, vão vir aqui embaixo, aí vai, e vão vir nesse link aqui ó, que é o, our cloud storage, que é essa, que é esse coisinha que tá, é só você clicar em cima dele, que ele já vai te mandar, pra essa página aqui, que é do mega.nz, tá bom, e aí, vocês, se vocês quiserem fazer o teste aí, se vocês não quiserem esperar, que chegue o novo recurso, pra todo mundo aqui no Windows, você já pode ir testando agora, eu já até deixei aquilo instalar, porque como você sabe, eu tenho aqui o canal, e eu faço várias thumbnails aqui pro canal, todo dia né, então, tem uma ferramenta, que remove o fundo pra mim rápido, pra eu poder, otimizar o meu trabalho, pra fazer uma thumbnail aqui, vai ser muito útil, e eu gostei bastante, aqui do Paintbrush fazer isso, até porque o Paintbrush, como todos já sabem, ele é o canivete suíço, do, da parte de fotografia né, você abre qualquer arquivo com ele, qualquer arquivo que você pega, que não abre com o Corel, que não abre com o Photoshop, que não abre com o, com o, com aquele GIMP né, que tem, que ele é meio que um, ele é meio que uma cópia ali, do Photoshop, só, só aquele de código aberto né, tem vários arquivos, que esses caras não abrem, e você podendo abrir isso, com o Paintbrush, você consegue abrir nele, salva como outro, formato ali, de arquivo e tudo, e depois você consegue, importar esse arquivo, em outro, editor de, de, editor de imagens, então, e isso é muito prático, eu gostei bastante, e eu quero saber agora, a opinião de vocês, o que é que vocês acharam, desse recurso, ó, sendo honesto, finalmente, é uma coisa útil, que eu tô, que eu tô vendo, chegar pro Paintbrush, porque, ele tem o, modo escuro, é legal, mas não é uma coisa, totalmente, nessa essencial, a barra de, de zoom ali embaixo, também é legal, mas não é uma coisa, que muda a vida da gente, mas, ele tem uma ferramenta, que remove o fundo, eu achei bem legal, eu não sei se ele tá usando, inteligência artificial, pra isso daqui, mas o que eu sei, é que ele tá fazendo, um trabalho muito bem feito, como vocês viram aqui, eu fiz aqui no vídeo aqui, com imagens, que eu peguei aqui na internet, que eu nem sabia, e vocês viram que funciona mesmo, então, escreve embaixo, depois aqui nos comentários, o que é que vocês acharam, desse recurso, esse recurso é útil, pra você de alguma maneira, se você vai usá-lo, né, aí no seu cotidiano, tá bom pessoal, mas eu espero que esse vídeo, tenha sido útil, pra você de alguma maneira, se você for novo aqui no canal, aproveite, inscreva-se aqui no Sérgio Tecno, se esqueça de dar um like no vídeo, pra dar aquela força, pro trabalho que eu faço aqui no canal, com muito carinho, pra todos vocês, e se você já for inscrito aqui no canal, se quiser, e você puder me ajudar mais ainda, se lembro, aqui do Sérgio Tecno, pois eu vou fazer questão, de colocar o seu nome, a sua foto aqui na tela, junto com esse montão, de gente bonita aqui, que são os membros aqui do canal, pra mostrar pra todo mundo, o carinho, a força enorme, que vocês vêm dando, para o trabalho que eu faço aqui, no Sérgio Tecno, tá bom pessoal, eu posto vídeos aqui no canal, todos os dias, às 11 horas da manhã, e eu espero do fundo do meu coração, vê-los aqui no próximo vídeo, que eu vou postar aqui, se Deus quiser, amanhã, tá bom pessoal, um abração pra todos vocês, eu espero que vocês, fiquem muito bem, que vocês fiquem com Deus, e eu vejo vocês, no próximo vídeo, tchau tchau gente, tchau, 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 tchau,